Laura Laura Ah 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 Senta aí Bom dia, Laura Bom dia Bom dia Oi Ney Laura Dá bom dia pro meio Ney Ai Laura Bom dia Fala Laura Oi Bom dia Bom dia Laura Oi Laura Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí, bom dia Fala Fala Bom dia Laura Fala Ney Tô com saudade de você Fala Ney Tô com saudade de você Bom dia Fala 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 Fala